Oi gente, tudo bem? A gente voltou com mais receitas de Natal. E hoje a gente vai fazer uma salada de couve-flor natalina. Essa receita é super fácil, só que tem dois truquezinhos muito importantes para ser seguidos. O primeiro é secar bem a couve-flor depois de higienizar. E o segundo é, quando colocar na assadeira, colocá-la bem espaçada, para que o ar possa circular entre a couve-flor. A gente vai começar cortando a couve-flor em pedaços pequenos. A gente vai cortando em pedaços que ficam mais ou menos do tamanho de uma mordida, que não precisa cortar para levar na boca. Agora a gente vai lavar a couve-flor com água. A couve-flor está lavada e seca, agora a gente vai colocar ela num bowl e adicionar os temperos. A gente vai precisar de 80 ml de azeite de oliva, dois scoops de golden leaf, uma colher de chá de canela em pó e sal e pimenta a gosto. Agora que já está misturado, a gente vai colocar em uma travessa forrada com papel manteiga e assar no forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Enquanto a couve-flor está no forno, a gente vai fazer o molho. A gente vai precisar de 130 gramas de iogurte grego sem sabor, duas colheres de sopa de tahine, meio limão e sal a gosto. E para decorar, a gente vai usar coentro fresco picado e sementes de romã. A nossa couve-flor já assou. E agora a gente vai decorar a salada. Vamos colocar o molho de tahine e iogurte. Agora a gente vai colocar a romã. E por último, o coentro. Está pronta a nossa salada navelina. Olha como ela ficou linda! Se você gostou, curte, comente se você fizer e nos siga no canal. Tchau! 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 Tchau!